Toda manhã, oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Inova Mix Food Service, a sua cozinha melhor a cada dia. Inova Mix Food Service, a sua cozinha melhor a cada dia. Entramos no ar com o nosso toda manhã, com muita disposição, alto astral, pensamento positivo e vontade de realizar coisas boas bem pertinho de você, coladinho, juntinho. Chega porque o programa, você sabe, é dedicado para você aí de casa com muita boa vontade. Portas da casa e do coração abertas dessa forma, com muita boa vontade. Barulhinho da cafeteira ali, já fazendo café. Um cheirinho bom. Esse já é o segundo cafezinho saindo aqui na TV Osum hoje, viu? Todo mundo com esse frio que está fazendo. Olha, eu acho que as temperaturas caíram bem, viu? Hoje pela manhã para levar filho para a escola, aquela coisa toda. Foi todo mundo assim, ó. Chegava até todo mundo quietinho. Ninguém nem se mexia. E está frio sim, o tempinho, né? Com essa garoa danada, com esse ventinho frio. Cara de Friburgo, né? Mas vamos aproveitar todos esses momentos porque eles são sempre bem-vindos, sempre importantes. Faça sol. Porque no domingo também abriu um sol lindo pela manhã. Aí hoje já começa assim essa neblina, essa serração baixinha. É assim. Assim é a nossa cidade. A gente só tem que realmente contemplar, prestigiar. Porque vale a pena a gente ter tudo isso em uma cidade só. Então seja bem-vindo dessa forma. Hoje tem tarô com Robson Freyman. É só ligar 2519-2003. O telefone está no gancho. E o tarô de Robson Freyman já já para você aqui no programa. Basta você ligar, dar o seu nome, a sua idade e o bairro de onde está falando. E fazer uma pergunta bem específica para o tarô. Escolhendo do número 1 ao 21, combinado? Então é só ligar e participar porque daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele entra no ar. E sempre dedicando a você uma semana especial. Que essa semana você consiga resolver as coisas que você precisa. Que essa semana você consiga planejar aquilo que você precisa. Faça uma lista de prioridades. Às vezes são tantas coisas para se resolver. Eu trabalho bastante assim. Eu anoto tudo e vou riscando. Menos uma coisa, menos duas coisas. Porque às vezes a gente tem uma semana com muitas coisas realmente para fazer. E é necessário até que a gente consiga se direcionar. Então, da sua forma que você consiga resolver o que você precisa, o que tem necessidade. Respira fundo, né? Faça um pensamento positivo. Uns rezam, outros oram. Uns elevam o pensamento. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito. Porque dá certo. É assim que a gente precisa começar bem a semana. Nada de ficar muito jururu porque é segunda-feira com esse tempinho assim não, viu? Respira, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Porque é só segunda-feira. E a semana, se Deus quiser, vai começar de bem com a vida. Então, seja bem-vindo. O programa está no ar. Feito para você ir de casa. Daqui a pouco tem uma cozinha deliciosa. A gente vai repetir uma receita muito saborosa. Que, inclusive, foi pedida através do nosso site. Que é uma torta de pão de queijo. Ai, deliciosa. E já, já você anota a receita, combinado? E, enquanto isso, vai ligando. 2519-2003. O telefone está no gancho. E o tarô de Robson Freiman, já, já, para você aqui no programa. Um pequeno intervalo. Só para o cafezinho. A gente volta já. Somos Contraste. Aprender como um jovem. Conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria. Mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista. Mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto. O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Você que trabalha com alimentação, precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas, você encontra tudo o que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para ver os bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui, aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. De volta com o nosso programa. Eu estava vendo aqui as notícias do dia. Logo agora no mês de julho, pelo menos por dois dias, um final de semana, um sábado e domingo, vai acontecer o Hanami aqui na cidade, que é a festa da cerejeira. A gente não pode perder. É muito gostoso. É muito bonito. As cerejeiras estão um pouquinho inibidas ainda pela cidade, mas muitas também já estão florescendo. Então vamos aguardar, porque essa festa só é anunciada na hora que as cerejeiras começam a se pronunciar. Não é mesmo? Afinal de contas, é uma tradição japonesa. É muito bonita a festa e vale a pena. Depois, com o convite na mão, a gente fala direitinho o dia, o horário, a programação, tudo o que vai acontecer para você aí de casa. Mas já vai logo em primeira mão, sabendo que vai acontecer o Hanami também este ano. Então, vamos à nossa torta de queijo. É feita de pão de queijo. Ao invés de levar farinha, ela leva o polvilho doce e é muito fácil de fazer, porque a gente praticamente leva tudo para o liquidificador e realmente fica muito saborosa. Vamos conferir repetindo essa receita hoje aqui no Toda Manhã. Vamos lá. Torta de pão de queijo. Eu e a Divina, a gente faz torta de tudo aqui, né? Então, com a dica Nova Mix Food Service, fica sempre muito mais fácil, muito melhor. Ainda mais com duas lojas aqui em Friburgo. Jardim Ouro Preto e no Paissandu. Vamos então? Essa torta de pão de queijo, ela vai ficar com aquele toque especial do pão de queijo na massa, porque vai levar polvilho. Esse é o polvilho doce? Polvilho doce. E na massa também vai levar o queijo Minas, curado, ovos. A gente vai fazer. Eu vou fazer primeiro aqui o recheio, para já ficar pronto, que vai levar calabresa. Deixa eu tirar aqui da frente, Alexandre, para facilitar a sua vida. Calabresa. É interessante usar a calabresa defumada, tá? Aqui, tomate, sem semente, para não dar água. Mozzarella. Mozzarella. Deixa bem misturadinho aqui, porque fica muito gostoso. E orégano. O orégano é legal a gente colocar assim, ó, na mão e macerar. Onde que está a minha... Ah, ó. Deixa eu dar essa maceradinha aqui com a mão, porque solta ainda mais o cheirinho do orégano. E vamos misturar isso tudo. Nós vamos fazer um recheio mais seco, para não comprometer a massa, tá? Apesar dele ficar depois derretidinho, por causa do queijo, né? E tudo mais. Então, vamos reservar esses ingredientes. Também não vou colocar sal, porque a mussarela e a calabresa já têm sal. Aí, peraí, vou deixar aqui. Aqui, no liquidificador, nós vamos colocar os ovos. O leite, que está morninho. É importante o leite estar morninho. O óleo. O óleo aí, no caso, pode ser de soja, de girassol, aí você, né? Sal. O queijo. Minas. Curado, que está em pedacinhos, está raladinho. Pode ser em pedacinhos ou raladinho, tá? Que você conseguir. E aqui, nós vamos colocar o polvilho. O polvilho tem que ser devagar, porque sobe uma poeirinha, uma fumacinha. Vamos colocar aos pouquinhos, tá? Vou começar com ele. E... colocar aos poucos aqui por cima. Ó, vamos lá. O polvilho, ele demora mesmo para... misturar. misturar. Então, a gente tem que ir fazendo isso aqui. Vamos lá. Barulhinho. Vou costurar, porque ele é muito fino, né? Então, vai demorar mesmo. A gente vai mexendo aqui. Misturando. Acho que eu vou botar o restinho e vou misturando aos poucos. Pronto. Já envolve um pouco aqui com a massa, para terminar de bater. Ficou um pouco mais densa. Aí tem que ir lá embaixo, para poder, ó... dar uma misturada, senão está arriscada a agarrar. Se agarrar, a gente para de novo e dá mais uma mexidinha. Divino, acho que eu vou precisar de uma outra vasilhinha. Vou terminar de mexer aqui numa vasilha. Eu acho que vai ficar mais fácil. para não ficar tão... Estão agarrando, né? No fundo aqui do... do nosso... do nosso liquidificador. Vou mexer mais um pouquinho e acrescentar... fermento. E o fermento não pode bater... no liquidificador. O ideal é que o fermento... você consiga... colocar depois. Dá o fuê... por favor. Isso. E aí a gente termina de misturar com... o fuê... para ficar bem misturadinho. Forno, já pré-aquecido. 180 graus. Temperatura média, alta. e você já deixe uma forma untada e enfarinhada, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Untada e enfarinhada. Untada com manteiga, enfarinhada com farinha de trigo. Já deixe preparadinha... para... 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 para a gente fazer a nossa torta. São... é... são... você tem que começar a cozinha fazendo isso, tá? Sempre pensando em enfarinhar, em fazer o preparo antes. E o forno, sempre muito importante mantê-lo pré-aquecido, tá? 180 graus. E aí a gente faz a montagem da nossa torta. Nós vamos colocar a metade... aqui na forma. Uma massa bonita, fofinha. Espalhe por toda a forma. Eu estou usando uma forma de aro removível. É importante... isso, porque depois fica mais fácil... de desenformar. Se você quiser fazer um tabuleiro, pode. Só não vai dar para desenformar. Vamos colocar todo... o recheio. Nossa! Com fatura. Recheio farto nosso, né, Divino? E rende, viu, essa torta? Ela é ótima para lanche, ótima para... Pensei em ter desligado o meu celular, mas eu não diminui. Vou diminuir a... Está recebendo mensagem, gente, aqui do lado. Aí fica... Vou abaixar o volume. Ó. E mais torta por cima. Ele vai ficar... A massa, né, da nossa torta vai ficar... É... Igualzinho ao pão de queijo. Ó. Vamos lá. Olha que espetáculo. Aí espalha... Por cima da... Do recheio. Nossa, essa torta vai ficar recheio e pouca massa, hein? Ela cresce ainda, né? Essa... Esse recheio vai... Ela vai ficar enorme, essa torta. Bom que rende. Dá para toda a família. Quer convidar alguém, né? Fazer um lanche legal. Só... Aproveitar. Delícia. E fácil de fazer, né? Às vezes a gente acha que... A gente vai na casa de alguém, come, acha tão difícil, mas não. A gente dá o pulo do gato aqui para finalizar. Queijo parmesão por cima. Para criar aquela crostinha, né? Gostosa. É... Trinta minutos de forno. Tempo ideal. Para a gente fazer essa... Hum... Está caprichada essa aqui, hein? Não tem como dar errado. Trinta minutos de forno. Nós vamos ter uma torta de pão de queijo maravilhosa. Vamos lá. Vamos levar para o forno. Está pesada. Ó. Que bonita. Daqui a pouquinho, a gente vai ter o resultado. Ela vai começar a cheirar, né? Vai começar a dar aquela... Aquela fumacinha gostosa, assim, que sai do forno. E aí você vai direto, rapidinho. Trinta minutinhos, o tempo de você arrumar as coisas, a torta já está pronta, viu? Daqui a pouco, a receita estará no nosso site, que é o tvzum.com.br, barra toda manhã, com tudo que você precisa para fazer igual. Não quer rechear com calabresa, quer fazer só com queijo, mussarela e um manjericão. Aí você pode brincar com o recheio. Só não pode colocar recheios úmidos, tá? Por exemplo, um frango ao molho. Não dá, senão vai comprometer a massa. O interessante é que seja recheio seco. Bota frango desfiado, com catupiry, aí vai ficar uma delícia. Certo? Então, para você fazer em casa, porque se dá certo com a gente, dá certo com você também. Isso eu tenho certeza, viu? Que dá certo com você em casa. É só anotar a nossa receitinha daqui a pouco no nosso site, tvzum.com.br, barra toda manhã, e também através do nosso aplicativo, certo? É só baixar, entra na loja de aplicativos do seu smartphone, tem tanto para Android quanto para iOS, aí você vai lá na busca, bota tvzum, aí vai aparecer o nosso ícone, clica e baixa gratuitamente. Pronto, você tem a tvzum na palma das mãos, onde você estiver, basta ter internet. E, ó, eu já estou aqui no meu cafezinho. Tá bom demais, foi eu que fiz, gente. Eu cheguei aqui hoje, fiz café, viu? Todo mundo está aprovando, então, tá bom, vale a pena. Daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, tem Robson Freiman, com o Tarot, aqui no Toda Manhã. Ligue e participe, já, já eu volto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Você tem perda auditiva? A Audio Serra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos e combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Você sabia que a Giga Link pode ajudar a aumentar as vendas do seu negócio? A internet está repleta de novas oportunidades esperando por você. A Giga Link Digital Marketing coloca o seu negócio em destaque para as pessoas que estão procurando exatamente o que você oferece. Agende uma visita e descubra como vender mais através da internet. Giga Link Digital Marketing. Gerando resultados para o seu negócio. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar. Tem tradição. Predial, primos e imóveis. Para comprar o seu presente, a melhor opção. Para decorar o ambiente, a melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no Bazar Opção. Bazar Opção. Preço baixo todo dia. Bazar Opção. Qualidade, economia. Bazar Opção. Menor preço, maior prazo. Opção de comprar barato. Bazar Opção. Talento é como árvore. Precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido, suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas. Onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição. E com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o colégio Nossa Senhora das Dores. Onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. O Toda Manhã está de volta e a gente dá uma passadinha lá na Depil Free, onde você chega e é atendido na hora. Você sabe, precisa fazer a depilação. Então, o momento que você tiver à sua disposição, você passa lá e confere. Oi, Luciana. Olá, pessoal de casa que está assistindo ao Toda Manhã. Eu estou aqui na Depil Free, ao lado da Cris, para falar um pouquinho sobre depilação. Bom, está chegando o inverno e não é por isso que a gente vai deixar a depilação de lado, não é mesmo? E aí, Cris, o pessoal deixa a depilação de lado no inverno. Como é que funciona? Não, não. As clientes geralmente têm a tendência de continuar, mesmo porque o pelo tem esse efeito de longo prazo, né? Quanto mais você depila, se você continuar todo mês, ele vai afinando ao longo do tempo. Então, isso vai rariando os pelos, né? E também causa menos desconforto. Então, Cris, os homens, eles também fazem parte desse grupo que tem que fazer a depilação não só no inverno, mas também no verão, não é mesmo? Isso, a gente tem bastante cliente homem. Antigamente tinha algum certo tabu, hoje em dia não tem mais, entendeu? Os homens fazem com frequência, com certeza. Cris, explica para o pessoal de casa como funciona aqui todo o processo de depilação, como que o pessoal faz. Então, até nosso atendimento é 100 horas marcadas, a gente funciona de segunda a sábado, de 8 da manhã às 19 horas. Não precisa marcar a hora mesmo, é só chegar, independente da parte do corpo que vai fazer, é só chegar mesmo que a cliente é atendida na hora. Quantas meninas estão aqui? Quantas meninas fazem esse trabalho? É, a gente tem 14 cabines, né? Cabines, são 14 depiladoras. E todo o material é descartável? A pessoa ganha o próprio material? Como é que funciona? Isso, a cliente quando chega recebe a luvinha, espátula, pinça, tudo descartável. Então, Cris, aonde fica a Depilfrio? A gente fica no edifício Dom Pascoal, entre o Banco do Brasil e o Bradesco, bem aqui no centro de Friburgo. Nosso telefone é 2523-4514. E a gente também tem um site com tabela de preços, com todas as informações, que é www.institutodedepilação.com.br. Então, tá dado o recado, gente. É só passar aqui na Depilfrio e manter a depilação sempre em dia. Agora é só conferir bem de pertinho, viu? Vamos então? Você que ligou, participou, ainda continua fazendo isso, Ele está de volta, o tarô de Robson Freiman. Seja bem-vindo, meu amigo, que bom tê-lo aqui novamente. Obrigado, obrigado a todos que estão nos assistindo e a todos que estão compartilhando, ligando, né? Que tenhamos aí uma semana bonita, um dia lindo, né? Porque por mais que esteja assim um pouquinho frio, a gente tem que transformar tudo em lindo, bonito, maravilhoso. Basta a gente dar um bom dia, olhar e agradecer pelo dia, pela saúde, pela força, pelo equilíbrio, que aí aquele dia se transforma. E esse dia se transformando, ele se torna bonito, se torna viável para que você tenha, assim, mais calor humano, mais força, mais energia. Como dizer que o tempo está feio? Se você olha, assim, nas montanhas, aquela neblininha caindo, é tão bonito. Muito. Então, pode dizer que o dia está feio, né? Que o tempo está feio? Não, não podemos. Não dá. E uma coisa, eu amo minha cidade. Verdade. Eu amo isso tudo. Toda essa fase que a gente tem aqui, porque a gente tem dias aqui que tem quatro estações num dia só. Sim. Não é? Haja saúde, isso sim, viu? Então, a gente pode agradecer por todas as energias trazerem isso para a gente e vivenciar isso. Tem muita gente que adoraria estar aqui no nosso lugar, né? Gente que eu conheço que fala, poxa, Friburgo. Nossa, Friburgo tem um clima maravilhoso. E realmente temos, né? A gente tem aquela coisa até da europeia, né? Aquela coisa forte, né? É considerada uma das cinco cidades turísticas mais frias do Brasil. Então, vamos botar isso ao nosso favor, né? Vamos trazer isso para o nosso lado. Vamos lá, então. Primeiro nome é uma xará, Luciana. Ela tirou o número oito. A Luciana tem 60 anos e mora no centro. Bom dia para você. Saber se a semana vai ser boa. Luciana, bom dia para ti. Bom dia para o pessoal aí do centro. Olha, Luciana, começando a semana. Vem a carta universal, vem a carta do universo, dos orixás, das energias. Uma semana forte, com determinação. Algo que você pode resolver, tá? Felicidade vindo ao teu encontro. Quer dizer, aproveite o momento, a fase nova que está entrando sobre o teu caminho. E faça o que você quiser fazer. Aproveite o momento que é o momento de estabilidade vindo a você, tá bom? Um beijo aí e aproveite bastante, tá? Carla, bom dia. Tirou o número dez. A Carla tem 60 anos, mora em Olaria. Saber se tem algo espiritual atrapalhando a saúde dela. Carla, bom dia para ti. Vamos ver aqui. Olha. Veja bem. Existem realmente coisas meio abaixo a você. Quer dizer, energias baixas. Procure, sim, um pouquinho mais da espiritualidade. Se aprofunde um pouquinho mais, que você vai encontrar a força, vai encontrar a determinação, vai encontrar mais saúde, sim. Precisa, sim, tá? Um beijo aí para ti, Carla. R. Ele escolheu o número oito. Bom dia para você. É de Rio das Ostras. Tem 59 anos. Quer se mudar para outra cidade. Pergunta se vai dar certo. Bom dia para você e o pessoal de Rio das Ostras. Veja bem. Realmente, você está se sentindo muito coagido, muito... Está sentindo parado as coisas. Essa mudança é essencial para você. Você deve mudar, sim. Deve buscar um campo a mais. Porque realmente você está se sentindo deprimido e está querendo que as coisas alterem e mudem. Não vão mudar, tá? Então faça a sua mudança, sim. Tá bom? Um abraço para ti e para o pessoal de Rio das Ostras, que está nos assistindo. Luciana, bom dia. Outra Luciana. Hoje é dia. Escolheu o número sete. Hoje é dia das Lucianas. 45 anos, mora no centro. Pergunta, vai sair a cirurgia do filho e também sobre a saúde do pai? Bom, ó. Sobre a cirurgia do filho, seu filho mostra negativismo. Negativismo, tá? Você precisa lutar com mais determinação para que as coisas fluam. Podem fluir, sim. Só que você tem que realmente lutar de uma maneira diferente, tá? Há uma necessidade, infelizmente as coisas não estão indo do jeito e a maneira que deveriam ser. Saúde está péssima em qualquer sentido, tá? Mesmo com plano de saúde ou sem plano de saúde. Então, lute porque aí você vai conseguir. Agora, se você fica esperando, aguardando, 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 não tem, tá? Mostra o negativismo. Com relação ao seu pai, mostra uma força, uma tendência de precisar de mais cuidados aí, tá? Então, analise um pouquinho mais, veja um pouquinho mais, estruture aí a sintonia, tá bem? Um beijo para ti. L, bom dia, tirou o número 6. Ela tem 78 anos, mora no Cordoeira. Saber o que o futuro guarda para ela. L, bom dia para ti. Veja bem, tudo que você está querendo, você vai conseguir. O momento certo, a maneira de vir vai chegar, tá? Preste atenção com relação a amizades, tá? Restringe um pouquinho o que diz, procure ver, né? Ao falar, o que você fala, tá? Agora, algo com relação a uma venda, você conseguindo, quer dizer, dinheiro a chegar. Mas preste atenção com relação às amizades, tá bom? Um beijo para ti. Sagitariano, bom dia. Escolheu o número 8. Ele tem 27 anos e é do Rio de Janeiro. Pergunta sobre a vida em geral. Sagitariano, bom dia para ti. Vida em geral. Há uma necessidade de se aprofundar um pouquinho mais dentro da espiritualidade, tá? Você carrega uma força, uma mediunidade, tem uma alegria interior, mas tem algo com nuvem sobre o teu caminho. Precisa se aprofundar um pouquinho mais, momentos e fases negativas a você, tá? O ano já é um pouco pesado para o pessoal de Sagitariano, né? Então, veja bem. Há uma necessidade de você se estruturar um pouquinho mais dentro da espiritualidade, tá bom? Um abraço para ti e o pessoal do Rio. Alice, bom dia. Bom dia, tem... não, tirou o número 17. Tem 66 anos e mora em Olaria. A vida em geral. Alice, bom dia para ti e para o pessoal de Olaria. Vida em geral para você. O sol brilha com êxito a você. Você é uma pessoa muito determinada, você sabe o que você quer e isso influi muito na sua vida e na vida das pessoas que a acercam. Agora, vejam bem, veja bem. Vem algo, algo que você está esperando vai chegar aí. Não demora, tá? Um bom elo, uma boa família, mas uma preocupação. Essa preocupação soa realmente, você tem que ir à frente e puxar um pouco mais e exigir um pouquinho mais e centralizar essa preocupação que você está tendo, tá? E aí você vai conseguir colocar tudo no caminho. Um beijo aí para ti. S, ela escolheu o número 7. Bom dia para você. Tem 63 anos, mora no centro. Ela consegue resgatar a vida amorosa? Pergunta se a outra pessoa quer. Veja bem. Nisso tudo, houve um corte, tá? Esse corte realmente fez com que as coisas não centralizassem do jeito e a maneira que deveriam ser. Existe sintonia, existe amor, existe o passado, existe um caminho, tá? Agora, tem que haver uma orientação maior espiritual para você, tá? Tem que se aprofundar um pouquinho porque realmente houve um corte e esse corte não é de merecimento seu. Então, tem como resgatar o passado, sim, e trazer de volta o amor. Ok, então nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos ainda com o Tarot de Robson Freiman aqui no Toda Manhã. Sai daí não, volto já. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes. Nascimentos e curas, somos família e somos equipe. Somos encontros, somos procura. Buscamos respostas, somos perguntas. Somos máquinas e diagnósticos. Somos sorrisos e lágrimas. Somos descobertas e certezas. Somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. O coral Color Futures na Vermar foi um grande sucesso. O evento que revela as principais tendências de cores de tintas reuniu os mais importantes profissionais da arquitetura e construção em uma noite de muita informação e troca de experiências. Durante o evento na Vermar, os especialistas da coral mostraram como o uso e as escolhas de cores criam atmosferas diferentes, influenciando o comportamento e o modo de viver. Vermar, para construir com as últimas tendências, conte com a gente. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Imperatriz das Louças Imperatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo o que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para ver meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. Toda manhã está de volta e a gente dá uma passadinha lá no Bazar Opção. Tem tanta coisa boa, tanta novidade que eu tenho certeza que você vai adorar. Confira. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando toda manhã. Estamos em uma época super gostosa do ano. Época de festa junina, muito arraiá, comida boa e, claro, decoração. E é por isso que o Bazar Opção não poderia ficar de fora dessa. A gente está aqui com uma super promoção. É o Arraiá do Preço Baixo. Quem vai explicar sobre ele é o nosso amigo Rodrigo, que está aqui ao meu lado. Rodrigo, que Arraiá do Preço Baixo é esse? Explica para o pessoal de casa. É isso aí, Marcela. O Bazar Opção, né? Presente em todas as datas, comemorando todas as datas. E agora a festa junina, né? Não será diferente. Será a loja inteira, inteira mesmo, em promoção. A parte de utilidade, decoração. Você aí que quer decorar a sua casa ou equipar a sua casa aí também, né? Dá de presente, utilidades. Com certeza você vai encontrar aqui no Bazar Opção e vamos comemorar, né? Na verdade, vamos comemorar e comemorar com preço. O Bazar Opção vai te dar preço bom e forma de pagamento é a melhor que tem. Além de qualidade, né? Isso aí. O Bazar Opção vem de qualidade, né? A gente quer nossos clientes o ano inteiro. Não é à toa que estamos 20 anos no mercado. Todos os produtos de primeira, tanto plástico, vidro, decoração. O Bazar Opção só trabalha com produto de primeira mesmo. Você que é cliente do Bazar Opção, você já sabe. E você que não é, tem que vir para cá. Porque aqui é o lugar certo. Agora, Rodrigo, fala para a gente até quando vai essa promoção do Arraiá do Preço Baixo. É isso aí, ó. Esse mês de junho e julho, né? Dois meses, dois meses. Olha só as imagens, quanta produto bom. E vamos também parcelar três vezes sem juros no cartão. Não precisa nem trazer dinheiro para comemorar, né? Pode trazer seu cartão que a gente receita todos os cartões de crédito. Então, preço baixo para todos os produtos e o convite para todo mundo vir aqui está feito, né? Isso aí. Vem você aqui para comemorar as festas juninas no Arraiá de Preço Baixo do Bazar Opção. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada. Então, gente, não deixem de passar aqui no Bazar Opção. Ouviram o Rodrigo, né? Muito preço baixo, produto de qualidade. E o Bazar Opção fica bem pertinho de você aqui na Avenida Alberto Browne. Lembrando agora que o Bazar Opção está abrindo aos domingos, viu? Agora é só aproveitar. Vamos, então, a mais perguntas para o Tarot de Robson Freiman. Vamos lá? Vamos lá, amiga. Agora é a Juliana. Bom dia para você, Juliana. Tirou o número 19. Ela tem 66 anos, mora em Duas Pedras. Quer saber sobre a vida em geral? Qual é o nome dela? Juliana. A idade? 66. Vamos lá, ó. Vida em geral. Força, determinação sobre o seu caminho. Se você está aguardando alguma coisa com relação a dinheiro vindo a você, tá? Momento de felicidade, momento em que você pode fazer e acontecer o que você quiser, tá? Então, é uma fase muito boa sobre a tua vida. Então, aproveite aí também, tá? Um beijo para ti, Juliana. MV, bom dia. Tem 65 anos, escolheu o número 12. Mora no Parque Maria Tereza. Saber se deve colocar a casa à venda e a vida em geral. Bom dia para você. Veja bem. Mostra. O lado positivo pode pôr sim, tá? Porque você vem se aborrecendo, vem ficando um pouco, assim, desgostoso. Necessidade de fazer mudanças, sim, tá? Pode pôr o sol. O sol brilha com êxito e você vai se sentir até mais feliz realizando o que você quer, tá bom? Um abraço para ti. Taurina, bom dia. O sol brilha com êxito e você vai se sentir até mais feliz realizando o que você quer. Isso aí, tá? Você precisa, vem a chave de caminhos. Quer dizer, você precisa renovar, se estruturar e aproveitar o máximo que puder aproveitar. Faça viagens, compre o que você quiser comprar, né? Claro, você tem o seu limite. Você tem o seu limite, você sabe qual é o seu limite, mas viva com mais intensidade, tá bom? Tá faltando um pouquinho mais nisso em você, tá? Um beijo para ti. Jane, bom dia para você. Escolheu o número 20. A Jane tem 57 anos e mora em São Geraldo. Família, e como vai ser a semana? Jane, bom dia para ti. Mostra. Família com força e determinação, mas uma semana um pouco pesada, tá? Então, a melhor coisa que você faz durante a semana, quando a semana está assim, eu te dou uma dica. Olha e vamos esperar a próxima, entendeu? Passe por cima, não escute, não fale, não brigue, fique na sua, tá bom? Deixa a semana rolar. Então, é uma semana um pouquinho pesada para ti, tá, Jane? Um beijo aí. Ah, bom dia para você. Escolheu o número 19. Tem 37 anos e mora no centro. Quer saber sobre a vida amorosa. Qual a idade dela? 37. Ó, vida amorosa com altos e baixos para você, tá? Mostra um relacionamento forte, mas com a necessidade de sair mais, passear mais, fazer algo mais com a pessoa, tá? Ou seja, buscar um pouco mais, né, sair um pouco mais, para que haja o encontro, para que haja o aceite. Não é justamente compartilhar ali, simplesmente ficar esperando. Você precisa de mais ação, tá? Então, você tendo mais ação, a coisa vai fluir mais para o relacionamento. Um beijo aí para ti. Vi, ela escolheu o número 5. Bom dia para você. Tem 60 anos e mora no Perici. Vida em geral. Bom dia para você e para o pessoal do Perici. Alguma coisa incomodando você, tá? Você vai resolver o que está incomodando. Poderá receber notícias ou comunicado de alguém com uma doença ou algo forte chegando, tá? Mas faz parte do contexto da vida, né? Todos nós nascemos, crescemos e cumprimos as nossas missões aqui na Terra. Então, algo vindo essa semana para você com relação a isso. Algo pesado, uma semana um pouquinho mais pesada. Mas você enfrenta tudo isso e você vai ter forças para ajudar ao próximo aí. Um beijo para ti. Estrela, bom dia. Escolheu o número 18. Ela tem 60 anos e mora no Centro. Quer saber sobre o trabalho. Qual a idade da Estrela? 60. Estrela, olha, um trabalho com força, com determinação. Algo de mudança, liderança. Se você trabalha por conta própria, algo de bom para você, tá? Você podendo fazer o somatório de tudo. Quer dizer, e alguém do teu lado te apoiando, te dando força. Quer dizer, uma energia muito boa passando sobre o teu caminho, sobre a tua vida. Aproveite isso daí, tá bom? Mari, bom dia para você. Tirou o número 5. A Mari tem 48 anos e mora no Centro. Vida financeira e vida em geral. Mari, bom dia para você, pessoal do Centro. Vida financeira, certos obstáculos vindo ao teu encontro. Necessidade de ponderar mais os seus gastos, entendeu? Visualizar as coisas, mas manter-se mais segura. A calma é a necessidade primordial de sua vida. Tenha paciência para poder resolver as coisas. Principalmente em sintonia familiar, tá bom? Um beijo aí para ti, Mari. M, ela escolheu o número 3. Bom dia para você. Tem 65 anos, mora em Olaria. Sobre a operação de catarata, pergunta se vai dar tudo certo. Vai sim. Bom dia para ti, tá? Já fui respondendo logo em cima, porque veio rapidinho. Então, veja bem, ó. Tem sim, não há necessidade de você ter esse medo, tá? Porque vem a carta do medo, mas vem a carta da felicidade. Quer dizer, você conseguindo isso daí, tá? E a gente tem que se sentir feliz de te dar esse apoio. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Realmente, tudo que se trata de operar, fazer, o lado espiritual, trazendo uma força, uma energia, se torna mais feliz ainda, né? Quer dizer, a gente se realiza mais. Então, vá com força, com determinação, que você vai ficar muito bem. R, escolheu o número 20. Bom dia para você. Ela tem 37 anos e mora no bairro Ipu. Pergunta sobre a vida em geral. Qual a idade da R? 37. Vida em geral. Necessidade de alterar alguma coisa. Tem algo que lhe incomoda, tá? A saúde é algo primordial na vida de todos nós. Então, você está com altos, subindo e descendo. Então, procure fazer uma avaliação na sua alimentação. Procure ver realmente o que você está deixando para trás, tá? Momentos de força, de determinação no lado do sentimento. Agora, se você está aguardando também alguma coisa com relação à justiça, algo vindo a teu favor. Ou seja, o caminho se abrindo aí a você. Aproveite o momento, tá bom? Sol, bom dia. Escolheu o número 13. A Sol tem 37 anos, mora no pericê. Quer saber sobre o trabalho. Qual a idade da Sol? 37. Sol, olha, com relação ao trabalho, você sendo mais determinada, você com alterações e mudanças em cima do seu campo de trabalho, mais preste atenção com relação à traição de certas pessoas. Procure não mostrar determinadas coisas, não discutir, não falar, não dar exemplos. Momento de você ficar mais na sua, mais isolado, fazendo o seu campo, o seu trabalho, para as coisas fluírem melhor ao seu caminho, tá? É uma fase, não é sempre. Mas há uma necessidade de você manter-se mais segura, tá? Libriana, bom dia. Escolheu o número 9. A Libriana tem 45 anos e mora no centro. Vida em geral e saber se vai receber o dinheiro que está atrasado. Sim, veja bem. Renovação, estrutura, mudanças e alterações ao seu encontro. Realmente mostra algo que você poderá receber, sim, tá? Vem tudo isso ao teu encontro, que é do teu direito, tá bom? Enquanto isso, vai aguardando, porque vai chegar. Tá? Um beijo pra ti. E L, ela escolheu o número 21. Bom dia, tem 63 anos e mora no centro. Saber se o novo relacionamento vai dar certo. Escolheu direitinho. Tá, ó. Novo relacionamento, já diz novo, né? Quando é novo, a gente primeiro tem aquela coisa do uau, novo, tudo que é novo. Você chega dentro de casa, ai, que sofá novo. Tem cheirinho bom. É, você tá pá. Mas olha só, minha querida. Necessidade de realmente avaliar. Tudo que já passou no caminho, tudo que já teve, né? Às vezes começou sempre com o novo, né? Então, veja bem, mostra uma certa nuvem, uma necessidade de conhecer mais, se aprofundar mais do que se lançar. Então, não se lance, porque quando a gente se lança demais, a gente passa a amar demais. E o amor, ele tem que ser igual de lá pra cá, daqui pra lá, né? Antes, a mulher esperava mais do homem. Hoje, tá tudo igual. O relacionamento se tornou, não é que seja uma coisa repetitiva, mas quando a gente tá conhecendo, a gente primeiro se lança em realmente observar e ver todos os sentidos. Então, faça isso. Começando pela amizade, tá? Pra depois chegar naquele eixo que você quer, que você precise, que você determine pra sua vida. Porque todos nós determinamos um caminho. Então, você tá no sentido de amar. Então, vá fundo, mas não entre tão fundo aí, tá bom? Se preservar um pouquinho. Pouquinho. Então, vamos juntar aí as cartas. Nós temos aí, Marconi, o resultado da nossa receita de hoje. Tem como mostrar. Olha só o pão de queijo, né? A torta de pão de queijo que a gente fez. Olha o resultado. Hum! Fica muito gostoso. Ah, vou fazer. É facílimo de fazer. E lembrando, né? O recheio, você pode usar o que mais gosta. É só não usar recheios caldosos, né? Pra não comprometer a massa. Combinado? Tá no nosso site. tvzum.com.br Barra toda manhã. Vamos, então, a carta da semana. Vamos. Pode escolher. Não vai dar tempo pro livro, não. Vamos lá, só a mensagem. The Universe. Vai, Douglas. Nossa primeira carta de hoje foi essa, né? Então, veja bem. Todas as energias estão unidas, quer dizer, todas as forças da natureza, tudo tá caminhando. Então, devemos ter força, fé, determinação, otimismo e amor. Essa é a nossa mensagem. Precisamos de todos esses sentidos. Respeitando o direito de cada um. Respeitando o ir e vir, que é importante. Saber dizer não ao momento certo. E sim, pro momento prazeroso. Então, saiba conduzir a sua vida, saiba determinar o seu espaço, saiba aceitar o sim e o não, porque isso é importante. Então, deixa eu ler rapidinho. Tome uma atitude organizada. Isso. Há muitas maneiras de ordenar a nossa vida e a atitude organizada nos leva a perceber a ordem singular de cada ser, evento ou circunstância. As coisas fluem melhor e mais organicamente quando as ordenamos segundo princípios da flexibilidade, reconhecimento de prioridades e uso sábio do tempo. A atitude organizada nos leva a perceber a ordem, o ritmo e o ritual orgânico em tudo em que realizamos, conscientes da nossa integridade e interdependência com o meio em que vivemos. Sugestões práticas para uma atitude organizada. Administre melhor o seu tempo. Reconheça a cada momento as prioridades da sua vida. Planeje sempre suas atividades na agenda. Eu abri falando hoje isso, né? Tente seguir o plano organicamente. Ordem e flexibilidade se combinam muito bem. Avalie os rituais diários de sua vida. Perceba a qualidade de atenção que você tem dedicado a cada um deles. Exemplo, tomar banho, escovar os dentes, guiar o carro, fazer as refeições. Será que você está fazendo isso? Bom, estou guiando o carro, então é o momento de guiar o carro. Não é momento de ficar matutando outra... Vou dormir. Aí a gente fica só pensando, pensando, pensando. Não, é hora de dormir, desligar. Note as diferentes maneiras de organizar as coisas. Sinta as pessoas, os eventos, a partir da ordem interior que cada um representa no universo multifacetado em que vivemos. Muito bem. Boa semana para você. Onde nós encontramos? Bom, eu estou na Alberto Browning, 230, loja 7. O telefone lá é 25239244, tá? A qualquer momento. E quero agradecer a vocês que participam, ligando, né? E que continuem a participar. É um prazer estar aqui e espero que a gente possa estar sempre. Até semana que vem. Deus quiser. É. Beijo a todos. E você aí de casa, tenha uma ótima semana. Amanhã a gente se encontra novamente com mais um Toda Manhã. Beijos. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Toda Manhã, oferecimento, Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. E Nova Mix Food Service, a sua cozinha melhor a cada dia. Mar B MM. 616, a sua vez, mais a sua vez. Então, a sua vez é o plano. Vai! Boa noite! Sol00 Bodium!